boa tarde abençoado e abençoada mais um dia aqui no sítio pessoal com a graça de deus nós estamos aqui mais um dia abençoado limpando esse novo voçadinho aqui minha gente essa batatinha que eu já plantei você já viram aí tá precisando de um limpinho mas olha como já tá aí pessoal pessoal antes de ir para o vídeo pessoal quero pedir a vocês e não esqueça de deixar aquele like né aquele joinha assim tampadão compartilha aí com os amigos com os vizinhos com as vizinhas com os intrigados pessoal fala com os intrigados aí pessoal e divulga a gente aí que vem nós aí aqui para dar aquela força nós aí nós estamos precisando daquela força para o nosso trabalho né cada vez mais crescer aí pessoal iva tá ali ó iva tá ali larissa de bota ali mas só para andar só para andar a bota mais pesada do que ela aí pessoal eu dei um glauzinho aqui ontem mas só que a terra já tava muito molhada né aí eu tava aí hoje foi mais quente aqui foi mais sozinho aí tá tá quente aí tá melhor para trabalhar aqui ó não é o que o que já tá né o que já tava aí ó tá com a gente né o que mês agora é porque o churria que ela ainda alilichen ó e que ela tá atrás de que ela já tá atrás é o nome daqui chama alho mas não é o alho de comer não de comida não é o alho de mato mesmo né aí pessoal a gente vai dar o rótulo aqui hoje a gente vai botar por ali hoje dando uma focinha né oi oi uma focinha tá caindo aqui em cima ae olha ae o trabalho Larissa ali sentada Larissa Só aqui, e o muruinho me mordendo. O muruinho me mordendo, é? É. Eita, dona. Tá bom, tá rindo de panão, hein? Olha, pessoal. Feijão, como tá bonitinho. Pode ver o que você me plantou? Sim. Tá grandinho também. Tá grandinho. Teve uns pezinhos que não nasceram não, pessoal. Mas também acho que nasceram também bonitinho. Tem uma. Tem uma filha, né? Tem uma filha. Tem uma filha. Tem uma filha. Olha que agora aceitou. Tem que fazer deixar a pele pra ficar vinha. O que era? Tem que deixar a pele pra ficar vinha, sabe, pessoal? Essa menina inventa, viu? Olha aí, pessoal. Essa. Olha aqui. Olha aqui. Abaço o pé do coqueiro. Olha ali, como tá ali o coco. Tá recheado. Eu tô com medo de comer com um cara na minha cabeça aqui. Enriquecendo, pessoal. Nesse sábado, tem lá o nosso amigo Antônio Correia, missionário, a partir de uma da tarde. É? Isso aí. É. E até as 18 horas. E de 18 horas, tem lá o nosso amigo Ailton Duda. E... E... E no... E... No caminho da dele, a partir de sete e meia, tem TV Chaco Barreto. É o... É o... É o... Sabadão das lives. É o... Domingo das lives? É o sábado das lives. É o sábado das lives. Domingo, sábado das lives. É o sábado das lives. É o sábado das lives. E aí, Larissa? Ah. Como tá a limpeza? E não esquecendo que... No domingo tem aquela... Live topada aí. Educando a coisa do filho. É. É? A do Domingão, né? É. Aí, pessoal. É... Como é que se diz? O horário da gente... É 18 horas, né? Mas já tá sem horário normal. Porque... Horário da gente é 18. Aí pode ser de 19 horas, 20 horas, né? Que é 8 horas. Por causa do... Esperar a foguinha do som. É, do som aqui. Vai em breve. Na graça de Deus. A gente vai... Se planejar aí. Ver o que pode fazer aí. Pra gente... Né? Pra gente... Conseguir fazer o horário normal. O horário normal. Pra todos os... Quando a gente... Até a hora. É. E deixar tudo no irmão de Deus, né? É. Dá um grauzinho de pé de coco aqui. Daqui a pouco o som vai ver. Tudo limpinho aqui, ó. Só topar. E cuidado pro coco não cai na cabeça. É. Eu tô até com medo de ficar ali também. Eu vou... Aqui, Vitória. Ó. Já começou a cair, ó. Ó. O cajá, ó. Essa frutinha aqui. Que fruta é essa, Léo? Que fruta é essa? É cajata. Não. Aqui é cajá, não. Essa aqui não é cajá, não. Você não tá sabendo de fruta mais, não é? Não. Eu tô sabendo de fruta dessa, não. Cajá é aquele dali, ó. Esse aqui é jacaiu. Esse aqui já caiu. Que pegadinha. Esse aqui já tá no chão, não se chama mais cajá. Eu já sabia, já sabia. É, já caiu. Aí, mãe, é só calar. É. Ontem eu peguei na Arissa. Eu ia dizer, se linguala isso não é. É. É cajá. É parecido, se linguala não é. É cajá. É cajá. É pegando nada. É cajá. O que que tu tem a dizer, Arissa, sobre isso? Olha lá, pessoal, pode cajá. Porque não dá pra ver direito, por conta do sol. Agora, Arissa, tem esses meus mochilinhos. Marissa, carregado. Olha que beleza. É muito bom o suco de cajá. Mas, rapaz, caiu nessa. Larissa, já trabalhou? Já largou, foi? Já. Viva, vai mostrar o pé de... Depois dessa chuva aí, como ficou o pé de... Já abre. Já abre. Já abre. Vai lá, Léo? Não abre, mas, Larissa. Larissa já largou, não foi? Foi. Já dispensou ela? Já. Já trabalhou. Nem trabalhou. Agora vai receber meu salário. Já está levando de trabalhar. Vai receber, Larissa, o salário, não. Estou aqui, meu filho. É muito jeitooso. Sabe? Bota o mês aí. Estou dando dois mil e meio de ver ele aqui. É a bota da Larissa. Está muito pesada, não está, Larissa? E o que você está ali com a gente? Vamos lá. Vamos lá. Muroinho aqui, pessoal. Olha, pessoal. Que beleza. Olha. Olha esse aqui. Mostra esse. Deixa eu focar. Olha esse, ó. Eita, que belezura. Beleza. Ele é maior. Olha, vai ser quando ele estiver maduro. Larissa. Tem um bocado, pessoal. Olha. Aqui, aqui tem mais. Em cima. Ah, que beleza. Tinha já um maduro e a Larissa pegou. Pede tempo, não. Esse aqui que está lindo mesmo. E agora, de vez de ficar vermelho, ficou branco? Que susto. Mas ele vai ficar vermelhinho, mano. Hã? Ele fica vermelho ainda. Está saindo melhor. Olha. Porque parece que... Olha. Se essa safra tiver como que a Larissa pegou, não está muito legal, não. Porque está meio... Não foi, Larissa? Olha, o rapaz pegou aquele. Tudo meio coisado. Olha. Vermelhinho. Já, mãe. Deixa nenhuma coisa amadurecer. Olha, pessoal. Olha, que beleza. Olha. Minha sem graça, rapaz. Ela pegou. Olha isso aqui como está grande. Já tomou. Agora ele está branco. Oxi. Não, ele não é para ter arrancado, mãe. Está verde, não, mãe. Tirado. Não, não. Já dá para comer. Está na verdade, não. Oxi. Vê se acha madurinho para mim. Olha o madurinho aqui. Caramba. Não, beleza. No cachorro. Ali também tem. Já caiu um bocado, cachorro. Por conta da chuva, né? Quando chove, vai e cai. Esse caim. Olha. Olha. Que beleza. Esse pé aqui, ele estava bem feio. Eu pensava até que ele ia morrer, esse pé de jamba. Mas agora deu essa chuvadinha e ele recuperou bastante. Ali tem uma casa de passarinho lá em cima. Olha. Olha. A chuva é uma benção, né? Olha lá onde tem a casa de passarinho. É. Olha lá onde tem a casa de passarinho. É, graças de Deus. Eu vou voltar para o roçado para terminar. Eu vou plantar uns pés de quiabo lá também. Vamos lá. Vamos terminar lá com a caixa. Vamos. Olha aí, pessoal. Como que ficou aqui, bem limpinho. O pai terminou de limpar aqui. Ficou bem no grau. Ficou no grau aqui, ó. Porque ele está ali aqui de baixo. Agora o coco aí, ó. Ainda bem que não caiu. É. Não caiu. Porque a gente tem coco seco. Para fazer... As comidas. As comidas. Agora, pessoal, eu vou fazer uma sementinha de... De quiabo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Estou de queira chover, Larissa. Você já sabe, hein? Meu Deus. O rio... Está ali. Ali tem água. Olha isso aqui. É três, né? É três. Olha aqui, água. Olha. Olha, pessoal. Olha aí. Daqui a um dia, ó. Olha os milizinhos aqui, ó. Olha aí, ó. Esse mil... Esse mil... Eu dei um grauzinho ali ontem. Já... Já... Quase de noite, já. Era quase da escuricena. Deu um grauzinho aqui. Você vira aquela ali em cima o milho. Aquele dali é pro... Tá bom pro São João. Tem uns... Tem uns... Uns... Pezinhos ali que eu quebi essa semana. Você vira aí no vídeo. Já comeu, né? Agora aquele dali tá bom pro São João. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem uns pésinho por ali, ó. Aí depois... Você virou, né? E eu vou plantar mais. Vou plantar tabuladinha ali de lado. Aí vai. Sempre vai ter milho aqui. Sempre vai ter. Vou prender a galinha. Pra ela não comer. Sempre vai ter milho aqui. De... É isso. É? O ano todo. Queria fazer mais? Tá boa. Vou fazer ali. Tá uma beleza. É? Tá tudo aqui, Lolita, já? Já. Então, ó. Aí, pessoal. Fiabinha, batata. Dá um velho aqui na batatinha. A batatinha vai dar pra ver tá bonita, viu? Tá. O rio é cealho. Ele não é bom pra limpar não cealho, não. O rio é tão rio. E cresce ligeira demais. É. É muito duro. Aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo que a gente tá aqui. Dá pra dar uma palma aí, Léo. Pra nosso dia a dia aqui no sítio, né? Espero que vocês gostem. Deixa aquele like. Se não gostar, deixa também pra dar aquela força lá. Verdade. Que eu tô passando aí. Deu aquela... Que eu tô passando aí pra dar uma olhada aqui no vídeo, muita gente. Você... Se inscreva aí no canal, né? Pra dar aquela força. Porque tem que ver que... Se a pessoa passa assim pra olhar. Aí... Olha aí. Se inscreve. Se inscreva. Deixa aquele joinha aí. Pra dar aquela força pra nós. E a gente agradece a todos aqueles que estão chegando agora, né? Sejam bem-vindos. O que já são inscritos, né? Com a gente já veio acompanhar a gente lá de tempo. E que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. E aquele abraço pra todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um quarto abraço. Tchau, tchau.